Achei um bom amigo Que me purifica e guarda para si Consolador amado, meu protetor do mal Solicito de vinha, toma-se Dos vales é o lírio, a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim O escolhido dos milhares para mim Levou-me as dores todas, as mágoas me entreguei Minha fortaleza é na tentação Deixei por ele tudo, os ídolos quebrei Ele me conserva, santo coração Ele me conserva, santo coração Que o mundo me abandone, vencida ao tentador Jesus me guarda até da vida a mim Dos vales é o lírio, a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim O escolhido dos milhares para mim Não desampara nunca, nem me abandonará Ser fiel e obediente eu viver O muro é de fogo que me protegerá Até que venha a mim o tempo de morrer Ao céu então voando, sua glória eu verei Onde a dor e a dor e a morte nunca vem Os vales é o lírio, a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim 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 O que é isso?